A natureza com o sistema de vida de Baneiras vai junto. Sim, é uma tortuga. A gente vai cuidar de qualquer país e não vai comer. Então, nós não podemos comer. Vamos piscar por onde? Vamos comer aqui, vamos piscar aqui, vamos aqui. Então, a vida vira caro, o salário não vai subir. Então, o sistema de antes, sempre a nossa comida é de natureza. Então, se tem um desenvolvimento para proteger... Agora, a gente vai proteger a loja, por exemplo. A loja coloca e a loja coloca. A loja coloca e a loja coloca. A loja coloca e a loja coloca. Então, a loja não vai pagar a mim. E se tem um problema grande, a gente vai cuidar de qualquer coisa. A gente vai cuidar de qualquer coisa. A gente vai cuidar de qualquer problema. Mas a gente vai cuidar da minha família... Mas eu vou cuidar da nossa vida. E isso vai cuidar da nossa vida. Eu não sei, porque... Vou cuidar da nossa vida.